Música Nossa equipe de reportagem chegou a Arinos, em Minas Gerais. Lá visitou a fazenda São Luís e a fazenda Taquariu do Grupo Menezes, cliente Matsuda há mais de 30 anos. Seu José, proprietário das fazendas, nos conta que trabalham com cria, recria e engorda e fornece aos animais sementes e suplementação mineral Matsuda. O manejo sou eu que faço e eu procuro fazer o máximo possível para não estragar muito a pastagem. Foi um ano difícil porque deu um solão agora no meio de janeiro, aí plantamos esse capim e deu 30 dias de sol. E mesmo assim não está vendo o que aconteceu com ele. Capim bom, agora nós estamos botando gado. Ele ressalta o plantio do Pânico Máximo MG12 Paredão com a semeadeira Show, específica para o plantio de sementes forrageiras Alanço. Só arame e plantamos, nós não jogamos calcário, não jogamos adubo. Foi uma faixa de 5 kg por hectare, semente encrustada, sameada. A plantadeira é show, né? Aí ela é bem regulável, ela joga 5 kg mesmo por hectare. Estou satisfeito com a semente. E ainda o sucesso na taxa de prenhês com Matsuda Foz Reprodução para o gado de cria. O sal também não só usa Matsuda, para engorda, para recria. Hoje usa Reprodução e esse 80S. Marco Aurélio é engenheiro agrônomo do grupo Matsuda. Ele fala dos benefícios do Pânico Máximo MG12 Paredão. O cliente está satisfeito. É a tecnologia da Matsuda Série Gold, uma semente de alta pureza, tratada com fungicida, polímero e inseticida. Então é uma semente que você consegue trabalhar com a menor quantidade por hectare e produzindo uma pastagem bem formada, como a gente acompanha aqui na área. E com um custo menor por hectare, quando a gente compara as outras sementes. Esse capim está com alta produção, tem uma relação folhetalo muito boa. Além de apresentar aquela pilosidade na base, aquele jossal, que protege o MG12 Paredão contra o ataque de cigarrinhas. O Endel é representante Matsuda e atende o grupo Menezes. A gente está hoje visitando as fazendas do seu José Orlando de Menezes, tanto a fazenda São Luís como a fazenda Taquariu, onde nós indicamos, fazemos uma indicação dos produtos Matsudas. E ele usa, além do suplemento mineral Matsuda Fosreprodução, ele usa também nas pastagens, nas reformas de pastagem, as sementes da Série Gold, da empresa Matsuda também. São sementes selecionadas, sementes de alta qualidade. Tem dado um bom resultado, onde ele usa o plantio com a semeadeira show, que ele adquiriu também da Matsuda. Eduardo Pérez é zootecnista e supervisor comercial do grupo Matsuda. Ele acompanhou a visita. O grupo Taquariu, nessa fazenda aqui, Taquariu, é uma fazenda muito bem conduzida, muito bem gerenciada pela família. Vocês podem ver que estão na terceira geração. É uma fazenda de cria, fazenda onde tem vacas. Na verdade, é um ciclo completo, cria, recria e engorda. E é uma fazenda que, para a gente, é um exemplo de que a fé em Deus vem em primeiro lugar e também vem a importância de se acreditar nos sonhos. O seu Orlando é uma pessoa que tem uma história de vida muito bonita, que começou a vida de forma muito simples, e vem, ano após ano, com muita fé e com muita credibilidade, muita perseverança, construindo e realizando os seus sonhos. Essa dedicação e esse capricho que faz o seu Orlando um homem de sucesso, que a Matsuda tem muito orgulho em atendê-lo. E, se Deus quiser, vamos atender toda a sua família por mais várias gerações. O filho de seu José, Ricardo, é agricultor e conversou com a nossa equipe de reportagem. Foi nesse decorrer do tempo que a gente conheceu a Matsuda, apresentaram para a gente os produtos da Matsuda. Começamos primeiramente com sal, e onde sempre aparecem pessoas querendo oferecer outros produtos, mas meu pai sempre fala com a gente, sentindo que está ganhando, não se mexe. Então, não é tão pouco que ele já está há quase 30 anos mexendo somente com o sal da Matsuda. E, uns 4 anos para cá, a gente começou a perceber que capim, que é a pecuária, tem que ter investimento na pastagem, não é só você retirar, retirar, retirar. Então, agora a gente está começando a calcarear, a adubar, a tratar a pastagem como lavoura. E foi quando a gente começou agora a mexer com as sementes encrustadas da Matsuda. Então, nós estamos muito satisfeitos mesmo com os produtos que a Matsuda tem oferecido para a gente. E, como a gente pode ver, 30 anos não são 30 meses, é uma vida, né? Então, são parceiros mesmo que a gente tem do lado da gente, e que sempre estão apoiando a gente, e toda vez que é lançada uma novidade, eles sempre apresentam para a gente, e qualquer dúvida que aparece aqui, eles vêm prestar e socorrer na maior boa vontade possível deles. A gente mexe com cria, recria e engorda. A principal mesmo é a engorda. Mas, a partir do momento agora, a gente já está querendo começar desde o bezerro, então a gente está investindo muito na reprodução e na cria também. Desde os bezerros, a mineralizar eles, é menos tempo o gado no campo, é mais saúde para o gado, então você tem um descarte mais rápido do gado. E questão da prenhês das vacas também, antigamente você poderia jogar aqui uns 60% a 70% de prenhês, e hoje a gente está com faixa de 87% a 92% por aí. Então, você só tem a ganhar com os produtos. Finalizamos a reportagem com a dona Terezinha, esposa de seu José Orlando, que nos conta sua história de fé. Essa história, ela tem assim, é um fundamento muito importante para nós, porque o Orlando toda vida ele mexeu com o pai dele, com fazenda. Só que, quando nós casamos, eu não sabia que ele ia ser um fazendeiro, porque ele mexia com taques. Então, a gente morava em Brasília, e ele tinha o taques, e depois começou a mexer com construção. Mas, quando o Ricardo estava com seis anos, ele já comprou o primeiro pedaço de fazenda aqui. Com 12 anos, a gente estava na pequena fazenda, e essa daqui, que é a central, que é a Taquariu, veio o fazendeiro e disse que ia vender para ele a fazenda. E eu falei assim, meu Deus, eu não gostava muito de fazenda, eu tenho que rezar para me gostar daquilo que meu marido gosta. E eu comecei a rezar. E eu rezei só mil ave-marias. Então, ele chegou lá e falou comigo assim, olha, o senhor Antônio quer vender a fazenda, e disse que vende só para mim. Então, eu falei, então me ajuda a rezar. Ele falou assim, não, e se eu comprar lá e eu faço uma capela? Eu falei, não, você faz uma capela lá para mim, se você comprar lá e dá tudo certo? Faço. Então, a história da capela começou por aí. Antes da gente comprar, ela já foi prometida. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.